Alguém que pode te aprender A minha escuridão Me mostra o seu carão Diga logo o que me quer Só eu sei acender Teu povo de mulher Deixa eu tocar aqui Tudo bem? Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que eu vou ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Dois que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Eu que não sei mais Eu sei mais ser Eu que te contei de creio Opa! Estou apaixonado por você O amor em todo o coração É melhor que não quer que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Eu sou teu amigo Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais É melhor que nem É melhor que a gente faz Queria mais Começa o meu baileiro Tá, 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 tá Tá, tá É quase fi Ah, não dá mais Ah, não dá mais Ah, não dá mais A coisa mais Aquacanồi A coragem Obrigado.